A voz do rio A Rita gosta do verde e do azul da natureza. Como a sua amiga Lili, costuma divertir-se no rio de águas mansas que passa perto de sua casa. Ali, as duas amigas gostam de nadar, brincar, pescar, na companhia de Lala, a cadela. É tão bom mergulhar e ver os peixinhos a se saltar. Um dia, Rita e Lili foram para o rio, como de costume, mas começou a chover. O rio cresceu e saiu das margens. E uma voz chegou aos seus ouvidos. Eu sou a voz do rio e trago um recado. As meninas ficaram espantadas, mas a voz continuou. Eu alimento as barragens, eu sou a casa dos peixes, eu rego a terra seca, eu dou frescura. Por favor, tratem-me de mim. Não gosto de lixo, não gosto de ver garrafas, nem papéis a nadar, nem óleo a boiar. Se eu ficar poluído, os peixes vão morrer e os humanos vão sofrer. As duas meninas ouviram o rio com muita atenção e aprenderam a lição. Entretanto, um arco-íris apareceu, como se um pintor tivesse chegado e pintado o seu. Então, eu vou fazer o rio com 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 o rio. E aí E aí